Olha que rua sem calçamento dificulta acesso de ambulância do SAMU O flagrante foi feito pela família de um idoso que mora no bairro Santos Dumont em Divinópolis A reportagem O idoso é carregado pela equipe de resgate que o coloca dentro do carro de um familiar Os socorristas voltam caminhando para a ambulância que está parada na esquina de cima O caso aconteceu nesta rua do bairro Santos Dumont em Divinópolis O SAMU foi chamado pelos moradores desta casa, mas o veículo para transportar o paciente não conseguiu chegar ao local Nossas ambulâncias são veículos utilitários, que são veículos pesados, que carregam muitos equipamentos Então existe sim uma análise que é feita pelo condutor socorrista, um protocolo que deve ser seguido Em situações como essa, onde a via talvez não seja pavimentada, não tenha condições de acesso Que se pare o mais próximo possível do local de atendimento E a equipe vá o mais rápido possível para a casa do paciente para prestar o atendimento clínico E avaliação do paciente que é necessário naquele momento Seu Geraldo, de 86 anos, já recebeu alta e está em casa Ele tem vários problemas de saúde e vive acamado Clenides não se esquece dos momentos de desespero que passou enquanto esperava pela chegada de socorro para o pai Com falta de ar, muita falta de ar e rotina Clenides diz que a ambulância do SAMU tentou chegar até a casa da família pela rua Fábio Botelho e pela Zomar Nogueira Mas nas duas o veículo deslizou na terra molhada e quase ficou atolado Enquanto a ambulância tentava chegar até a casa, a situação do paciente continuou a se agravar Ele estava com muita dificuldade para respirar e a família entrou em desespero Foi então que os socorristas do SAMU resolveram descer do veículo lá em cima E vieram caminhando para atender o idoso dentro do imóvel Ele foi estabilizado, mas continuava em situação delicada E por isso precisou ser levado para a UPA Depois de receber os primeiros atendimentos em casa Seu Geraldo foi levado de carro até a ambulância Em seguida, o SAMU fez o transporte dele até a UPA Ali era uma equipe de unidade de suporte avançado, o médico avaliou ele no local E decidiu pela condução do paciente até uma porta hospitalar E ele foi conduzido ali por meios próprios, um veículo ali de familiares Até próximo da ambulância, onde ele foi ali conduzido para o atendimento que pôde ser continuado Tanto na rua Fábio Botelho, quanto na Zomar Nogueira, não há calçamento Outro problema é o mato alto A gente paga IPTU, paga tudo para poder ter as coisas no jeito E olha como que é, a gente quer uma coisinha melhor Está assim, porque é o meu gênero Que manda passar a máquina e jogar o negócio na rua Da frente de casa está mais ou menos assim por isso Porque a prefeitura? A prefeitura nada Clenides diz que teve medo de que o pai dela morresse à espera de socorro Devido às condições precárias da rua E depois do susto, cobra melhorias no local Tem que ser feito alguma coisa, alguma coisa tem que ser feita É muito difícil É, olha aqui, olha Segundo a assessoria da prefeitura de Vinópolis Servidores da Secretaria de Serviços Urbanos Já estiveram na rua para vistoriar a situação Um patrulhamento será realizado no local na próxima semana Existe previsão de obras de calçamento em algumas ruas do bairro Santos Dumont Mas ainda sem data definida E a assessoria não soube informar se a rua Fábio Botelho Está incluída nesse processo do calçamento Fato é, não pode ficar nessas condições E acredito que o município também não quer que isso aconteça Veja só, graças a Deus os socorristas foram lá, atenderam e deu tudo certo E agora a recuperação do idoso aí Mas veja só o quanto faz falta uma infraestrutura numa cidade Gente, é nessa hora que a gente vê a importância de uma rua bem cuidada De um calçamento, que seja, né Precisa ser o asfalto não, mas que seja um calçamento decente Já ajuda em muita população E aí E aí